E com muitas tarefas pra fazer. Mas tenho feito uma confusão. Outro dia a lâmpada da nossa varanda queimou e a gente não tinha outra nova. Então eu substituí pela lâmpada da geladeira. Infelizmente a luz da varanda só acende quando você abre a porta da frente. E agora lá fora tá muito mais frio. Cortar a grama é uma das minhas tarefas e sempre dá muito trabalho. Na semana passada nosso cortador de grama elétrico quebrou. Então meu pai mandou que eu usasse o cortador de grama manual. Poxa, obrigada pai. Da próxima vez que o carro dele quebrar, eu espero que eles emprestem um cavalo e uma carroça pra ele. A gente não teve melhor pro sol durante o eclipse. E eu acho que essa regra também se aplica ao Bolinha quando ele passa em frente ao abajur. Bolinha ganhou uma bicicleta de 10 marchas. 10 marchas! A minha bicicleta só tem 3 marchas. Parada, andando e com a meia presa na corrente. A gente foi andar de bicicleta ontem. E quando o Bolinha começou a descer a ladeira, ele começou a gritar. Aiô, seu pé! O meu grito foi um pouquinho diferente. Aiô, minha meia ficou presa na corrente! Eu tô louca pra começar a dirigir quando eu estiver na idade. O meu pai é um péssimo motorista e tá sempre desviando por toda parte. Uma vez o carro dele ficou descontrolado e começou a girar. Eu me achou que semana passada, quando eu estava gripada e com 38 graus de febre, eu tava muito confusa. Lembro de ter ficado parada na escada rolante durante 15 minutos, até que eu percebi que era escada comum. Eu encontrei com o Plinio no shopping. Ele tava exibindo um dos seus novos e caros tênis de corrida com suspensão a ar. Quando ele tava correndo pra casa, um amortecedor estourou e ele ficou estatelado na calçada. E quem sou o querido, mas umas pessoas ficaram meio surdas com o estouro. Meu pai, o senhor desmemoriado, foi me encontrar no shopping e esqueceu onde ele havia estacionado. Tivemos que esperar 6 horas até o shopping fechar e todo mundo deixar o estacionamento. Aí ele lembrou que tinha vindo de ônibus. Eu lavei algumas roupas hoje, mais uma vez perdi uma meia na secadora. Honestamente, é como se desaparecessem no ar. O Bolinha saiu com uma camisa nova outro dia que definitivamente vai marcar a moda. Ela dizia, não à moda. Não concordamos muito com roupas. Na verdade, nós não concordamos muito. A minha turma fez uma excursão ao Museu de Arte. Eu amo a arte. Já o Bolinha acha entediante. Quando chegamos, a professora nos mandou escolher nosso quadro favorito. O Bolinha escolheu a placa de saída. Ano passado, minha classe fez uma excursão à Fazenda de Ovinos. Quando chegamos lá, o Bolinha tentou descobrir quantas ovelhas haviam lá. Mas na metade da contagem, ele pegou no sono. Outro dia, o Bolinha me pediu para fazer o dever de economia para ele. E eu disse, vai te custar 5 pratos. Foi quando ele soube que tinha escolhido a pessoa certa. Mas tem uma época bem movimentada lá na escola. Na semana passada, nós fomos conhecer um balão de ar quente. O Bolinha perguntou se eles já tinham sido usados pelo exército. E é claro que a resposta foi não. Como se o exército fosse usar uma coisa tão frágil que pode estourar e que é fácil de prender. Uma coisa que aprendemos foi que Isaac Newton descobriu a gravidade quando uma maçã caiu da árvore atingindo ele na cabeça. Ainda bem que ele não mora no Havaí. Um coco poderia tê-lo matado. Coisas estranhas acontecem com as pessoas. Semana passada, o carequinha engoliu um inseto sem querer. Não teve maiores problemas, mas desde então ele não para de circular a luz que fica na entrada da varanda. Às vezes na minha cabeça surgem perguntas estranhas. Como outro dia, eu bocejei e lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. E aí eu pensei, se um peixe bocejar, será que sai ar pelos olhos dele? Se um ladrão tiver um alarme instalado em sua própria casa, o alarme dispara sempre que ele entra? Ou esse aqui? Os elevadores na Inglaterra indicam máximo de dois mil dólares ao invés de libras? Não importa. Tô ficando com dor de cabeça. O meu pai não tem muito talento pra mecânica. Nós compramos um ar-condicionado, mas ele o instalou errado. E agora, se você quiser se refrescar, tem que ficar de pé no nosso gramado. O ventilador de teto que ele instalou na cozinha gira pro lado errado. A gente só ligou ele uma vez. Em vez de soprar pra baixo uma brisa suave e agradável, ele surgou até o último prato pro teto. Eu lembro que minha mãe tava lá em cima quando ouviu o estrondo e ela perguntou, Caiu alguma coisa? E nós só dissemos, ainda não. Temos uma mesa desnivelada que tá deixando meu pai completamente louco. Então no aniversário dele eu dei um livro chamado Como Consertar Pernas de Mesas. E foi perfeito. Perfeito como o calço da perna menor. Chamo a maioria dos amigos dos meus pais de tio e tia, porque eles me conhecem há muito tempo. Eles são muito interessantes, mas a minha tia Vera sempre aperta as minhas bochechas quando ela me vê. E com força. E dói muito. Uma vez perguntei por que faz isso. E ela disse que é porque ela me ama. E eu disse, eu também te amo. Então eu posso chutar você? Meu tio John sempre bagunça o meu cabelo. E eu não aguento mais. Da última vez que ele veio, eu coloquei uma tonelada de laquê. Ele até conseguiu bagunçar o meu cabelo. Só que ele não conseguiu soltar a mão. A semana passada eu viajei e fui acampar. Ai, todos nós caímos em cima da ultiga e até que ficamos felizes. Não nos preocupamos com as mordidas de mosquito. Eu não sei se vocês já viram aqueles mosquitos enormes da Floresta Virgem. Eu vi um que era tão grande que tinha um carro preso na testa dele. Quando chegamos ao acampamento, havia 50 placas em 50 idiomas diferentes que diziam Por favor, não alimentem os ursos. Ué, não são os ursos que comem a gente? Eles deviam colocar uma placa de uma ursa dizendo Por favor, não comam os campistas. Hoje, no intervalo, estava entregando panfletos na rua. Então, o jardim da escola estava cheio de papel amassado. Quando eu peguei um para ler, era um panfleto sobre não jogar lixo no chão. A coleguinha está com problema na escola. Fica de castigo todos os dias. Na verdade, ele estava cavando um túnel da sala de castigo já há mais de um ano. Semana passada, finalmente, ele conseguiu. E chegou à sala de castigo B. Outra nossa lição para a classe de economia do lar foi fazer comida de cachorro nutritiva. Como sempre, o Bolinha não trouxe a lição de casa dele. Mas ele tinha uma ótima desculpa. O cachorro comeu. Eu acho que a pessoa menos criativa do planeta foi quem apelidou Tamanduá de Papa Formiga. Ao invés de bolar um nome interessante para ele, deu a ele o nome do que ele come. Então, se o cara tiver um nariz grande, a gente vai chamar ele de Papa Oxigênio? Já pensou como apresentaria os filhos? Este é o meu filho, Papa Beterraba. E esta é a minha filha, Papa Fraude. Pessoas que comem formigas com cobertura de chocolate, eu acho que são loucas. Aliás, a única razão de elas comerem é porque a cobertura é de chocolate. Então, por que não esquecer as formigas e só comer o chocolate? Ontem à noite, pela janela, eu vi uma estrela cadente. Pelo menos eu pensei que fosse uma estrela cadente. Mas só que era um vagalume. Por sorte, eu desejei um óculos. A minha visão está péssima. Então, finalmente fui ao oculista fazer um exame. Não adiantou nada. Eu passei três horas na sala dele antes de perceber que era uma loja de ferragens. Então, eu vi uma ótica chamada Miragem, do outro lado da rua. Só que quando eu cheguei lá, desapareceu. Então, eu fui ao oculista de verdade no dia seguinte. E ele me mandou olhar para um quadro e ler a terceira fileira. Eu disse, não dá. Aí ele me disse, S-R-T. Aí eu falei, ah, tá legal, obrigada, S-R-T.